Olá a todos, mais uma vez nos encontramos aqui, desta vez não para continuar, não para terminar, mas para começar um novo estudo das lições da Escola Sabatina. Desta vez o assunto que nos traz aqui é o livro de Apocalipse, acredito que muitos daqueles que estão a estudar terão uma edição diferente desta, mas esta é a edição portuguesa das lições da Escola Sabatina sobre o livro de Apocalipse, como dissemos, que nos vão ocupar desde janeiro até março. E certamente que este é um assunto profundamente adventista, diria assim, e muito importante para os tempos em que nós vivemos. Portanto, sejam todos bem-vindos a mais um trimestre dos comentários da lição da Escola Sabatina. Mais uma vez, como tem sido o hábito, temos connosco o pastor Paulo Cordeiro, seja bem-vindo também, que quem conhece o pastor Paulo Cordeiro já sabe que ele é um profundo estudioso, não apenas de Apocalipse, mas também de Daniel, que são dois livros muito próximos um do outro, como é evidente, e que certamente poderá dar um grande contributo àquilo que são as lições da Escola Sabatina ao longo deste trimestre. Pastor, podemos começar com uma oração, por favor. Muito bem. Querido e amado Pai, estás nos céus, no início de um novo tema, e um tema muito fascinante, sobretudo para nós, que acreditamos na Tua breve e iminente vinda. Nós queremos suplicar, Senhor, a presença e a condução do Teu Santo e Bom Espírito. Sabemos que sem Ele nada podemos fazer, nada sabemos, mas nós queremos, Senhor, que Ele esteja verdadeiramente ao lema do nosso estudo, da nossa apresentação destes maravilhosos temas, e que tudo aquilo que nós possamos aqui dizer possa estar em harmonia com a Tua Santa e Divina Vontade e de acordo com a interpretação mais correta da Tua Palavra. Abençoa-nos, pois, Senhor, abençoa também todos aqueles que nos ouvirem, que eles possam, Senhor, sentir desejo de aprofundar o estudo deste livro, para que assim possam receber muitas bênçãos que Tu tens em reserva, para todos aqueles, Senhor, que se predispõem a ler, a guardar, todo o conteúdo deste livro de Apocalipse. Fica, pois, connosco, tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, estamos diante de um dos livros mais relevantes para a nossa Igreja e até para o mundo em que nós vivemos. Portanto, não podemos disfarçar o nosso entusiasmo por ver que os irmãos da Conferência Geral que determinam e que escolhem os assuntos tiveram a feliz ideia de fazer, mais uma vez, um trimestre acerca do livro de Apocalipse. E não posso deixar de dizer isto porque, ainda, alguns trimestres atrás, tivemos lições da Escola Sabatina sobre a preparação para a crise final, na qual tratámos de vários assuntos que também vamos agora entrar em mais detalhe, o que demonstra desde logo, e quero deixar isto como uma nota de satisfação, o que demonstra que os irmãos da Conferência Geral, quem faz a edição das lições, escolhe temas bastante a propósito, conforme aquilo que nós necessitamos para o tempo em que vivemos, sem prejuízo de qualquer outro tema, também ele relevante. Mas, como eu dizia há pouco, se calhar quando falamos das profecias apocalípticas ou de Daniel, estamos a falar de algo que nos enche a alma, porque é algo profundamente adventista, que está na nossa identidade, na nossa matriz, sem o qual nós não existiríamos, não haveria igreja adventista, e então terá-nos um entusiasmo, como eu disse há pouco, redobrado para estes assuntos. Ainda antes de nós começarmos a tratar desta leção número 1, eu sei que o postor gostaria de apresentar alguns livros que tem aí, que são livros que recomenda para o estudo do livro de Apocalipse, e que podem servir de auxílio, de ajuda, para todos aqueles que se querem debruçar ainda mais, como suponhamos que queiram, com o estudo deste livro. Portanto, pastor, o que é que tem aí? Muito bem. Em primeiro lugar, tenho um livro, que é este livro aqui, Revelation of Jesus Christ, infelizmente, portanto, está em inglês, portanto, só as pessoas que compreendem, como eu chamo, o latim dos nossos dias podão ler este livro. No entanto, tenho boas notícias. Eu soube que a Casa Publicadora Brasileira, portanto, está para empreender, ou já iniciou, a tradução deste livro para português. Portanto, em breve, os leitores de língua portuguesa poderão também ter acesso a esta obra, que o autor, como podem ver, portanto, o Ranko Stefanovich, é exatamente o mesmo autor, portanto, das lições deste trimestre. Portanto, este é um livro que foi publicado em 2009, pela Andrews University Press, ou seja, pelo sistema de... Pela publicadora da Universidade de Andrews. Pela publicadora da própria Universidade de Andrews. Tive o privilégio de comprar este livro em 2014. Não o li todo ainda, portanto, comecei a ler, mas quero ler este livro todo, mas já li partes do livro. Um outro livro... Digamos agora, pastor, se nós ficarmos satisfeitos e entusiasmados, repetindo mais uma vez a palavra, com estas lições, esse livro, ainda mais em detalhe, vai tratar dos assuntos que o autor aborda aqui, com toda a certeza. É evidente que o autor, e pelo que me apercebi já nestas primeiras lições, o autor é muito sumário, é muito conciso. Tem que ser limitado, próprio, do formato das lições de escola sabatina. É evidente, portanto, não poderia ser de outra maneira. Mas às vezes dá uma vantagem, é que quando nós temos muito... Eu falo por mim, quando eu tenho pouco tempo ou pouco espaço para dizer ou para escrever algo, então eu tento ser o mais conciso possível. E, portanto, muitas vezes aquilo que se explica, às vezes, em muitas palavras, se apertar-se, se condensar aquilo, portanto, fica só o sumo. E, portanto, estas lições, eu acredito, são o sumo, portanto, do livro do Apocalipse. Fica para quem tem facilidade com a língua inglesa, ou daqui a algum tempo, quando houver edição portuguesa, se quiser aprofundar os estudos. Portanto, este autor, só a referir, é um professor da Universidade de Andrews. Ele é de origem europeia, ele é de origem Sérvia, se eu não estou em erro. Depois, há outro livro que eu gostaria de recomendar. Bom, mas este é um clássico. Este livro já foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira, portanto, há muito tempo. É Uma Nova Era II, as profecias do Apocalipse. O autor é um autor clássico. É o Dr. Mervin Maxwell. Uma vez, só para recordar que, uma vez, eu li um artigo da newsletter do Biblical Research Institute, que é o Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral, onde eles referiam que os autores adventistas mais altamente cotados dentro do nosso meio adventista e que são intérpretes dos livros Daniel e Apocalipse, é Mervin Maxwell, um deles, e o outro é Jacques Ducan. E por falar em Jacques Ducan, a Casa Publicadora Brasileira acabou de publicar há pouco tempo este livro do professor Jacques Ducan, também ele é um professor da Universidade de Andrews, ele é francófono, de origem francófono, ele é francês, embora seja judeu de origem, e ele escreveu este livro que, na sua edição original, já foi publicado em 1993. Eu tive o privilégio de, logo quando a edição francesa saiu, de ter comprado, pouco tempo depois, de ter saído essa versão, ter lido todo o livro. Depois, em 1999, foi publicada uma versão em inglês, ou uma tradução para o inglês da versão original francesa, e agora temos a edição em português, e este livro é um livro que eu recomendo a 100%. Portanto, o título do livro em português é Segredos de Daniel, e o subtítulo em português ficou Sabedoria e sonhos de um príncipe no exílio. E esse príncipe no exílio, obviamente, que é o próprio profeta Daniel. Portanto, mas não se esqueça, este é o livro de Daniel, e eu creio que... Eu ia fazer essa pergunta, pastor, porque alguém poderá estar a pensar. Mas então, se estamos diante de um estudo de Apocalipse, por que razão está o pastor a sugerir um livro de Daniel? Qual é a ligação entre os dois? Porque os livros de Daniel e Apocalipse estão intimamente ligados, quer dizer, e ao estudar um, quase que o obriga a estudar o outro, não é? Isto é como que a segunda... é o segundo livro de Daniel, Apocalipse, não é? É mais do que um apêndice. É, exatamente. Mas, este autor, portanto, publicou primeiro este comentário, é um comentário capítulo por capítulo, aos capítulos do livro de Daniel, portanto, o livro bíblico de Daniel tem 12 capítulos, este livro tem 12 capítulos, portanto, um capítulo deste livro para cada capítulo do livro bíblico de Daniel, e depois de ter publicado este comentário ao livro de Daniel, também publicou um comentário ao livro de Apocalipse. Eu imagino, isso não posso confirmar, mas imagino que a Casa Publicadora Brasileira deva estar a fazer planos também para traduzir o livro, que é o comentário ao livro de Apocalipse. Mas, uma vez que ainda não saiu o comentário ao livro de Apocalipse, recomendo a leitura desta. Este é um livro que tem 200 páginas exatas, portanto, nem mais uma, nem menos uma. Lê-se bem. Agora, recomendo que não leia isto como se lê, digamos, uma história, não é? Este livro tem que ser lido... É um livro de estudo, mais académico. Isto é um livro de estudo, portanto, quem ler assim por alto não vai apreciar, não vai apreciar porque não vai, digamos, vai passar ao lado da riqueza de conteúdo que este livro tem. Portanto, aqui estão algumas sugestões, portanto... Para enriquecer o estudo das profecias, que no fundo acabam por ser o assunto central do livro de Apocalipse. Exatamente. Bom, e Filipe, podemos entrar então... Depois estou a começar com uma pergunta, depois desta introdução que nós fizemos para recomendar mais estes materiais, destes assuntos, como eu disse há pouco, puramente adventistas e que estão no nosso ADN para nunca mais sair, a verdade é essa. Eu vou fazer uma pergunta. Nós estamos a falar de profecia, estamos a falar de livros escatológicos, que vamos já se calhar debruçar um bocadinho, mas logo aqui, na lição número 1, o autor coloca como título o Evangelho de Patmos. Então, Apocalipse é um livro profético, escatológico ou é um Evangelho? É tudo. Portanto, a resposta é que o livro de Apocalipse contém tudo. Aliás, deixem-me dizer-vos uma coisa. Quem compreender bem e a fundo os livros de Daniel e Apocalipse, automaticamente compreende toda a restante Bíblia. Porque é impossível nós empreendermos um estudo sério dos livros de Daniel e Apocalipse e não conseguirmos compreender os restantes livros da Bíblia. Portanto, é obrigatório, eu diria mesmo, é obrigatório para entender Daniel e Apocalipse entender o resto da Bíblia. Portanto, se alguém entende já bem Daniel e Apocalipse, certamente alguns dos nossos ouvintes ou espectadores, portanto, já entendem bem, portanto, se já entendem bem, então podem ter a certeza de que o resto da Bíblia já está, enfim, na sua essência bem compreendido. O título que o autor deu a esta primeira lição foi muito bem pensado e está corretíssimo, porque verdadeiramente a mensagem central do livro de Apocalipse não deixa de ser o Evangelho. O Evangelho Eterno, que é a expressão que aparece em Apocalipse 14. E por falar em Apocalipse 14, faço já aqui um, enfim, depois iremos falar mais em detalhe quando chegarmos lá, mas os capítulos 12, 13 e 14 são o núcleo central do livro do Apocalipse. E na mentalidade hebraica o mais importante fica no centro. Eu já disse isto aqui em vezes anteriores. Portanto, quando chegarmos aos capítulos 12, 13 e 14 e Apocalipse, aí vamos, portanto, abordar a própria essência, o cerne do livro do Apocalipse. Pastor, toda esta lição é toda ela uma introdução, nós percebemos, e então eu faria assim aqui algumas perguntas para nós exatamente criarmos a base para tudo aquilo que vem à frente. Mas se me permites, Filipe, eu iria só buscar uma citação que vem no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangelicos, na página 103, Trills, e que vem precisamente mencionado aqui na introdução da lição, onde Ellen White diz assim, O livro de Apocalipse abre como a ordem para compreendermos a instrução que ele contém. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, declara Deus, e guardam as coisas que nelas estão escritas porque o tempo está próximo. E agora aqui Ellen White comenta, Portanto, gosto sobretudo desta frase onde ela diz, Quando nós como um povo compreendermos o que este livro significa para nós, ver se há entre nós um grande reavivamento. E é isso que eu faço votos e oro para que, através do estudo deste trimestre, deste livro de Apocalipse, possa haver um reavivamento em cada um de nós, individualmente, também em mim, porque apesar de conhecer, enfim, creio que minimamente o livro de Apocalipse, não vou... A Bíblia é uma fonte inesgotada. Exatamente, e portanto não vou dizer que já conheço tudo, porque não conheço, conheço algumas coisas, sim, mas há certamente outras coisas que eu posso vir a aprender e, portanto, quero aprender, porque só eu que fico a ganhar. É muito interessante o pastor ter focado este texto de Ellen White, porquê? Porque diz aqui que o reavivamento virá como resultado de um profundo estudo e exame das Sagradas Escrituras, no caso concreto do livro de Apocalipse, mas que podemos alargar a todas as Escrituras. E é interessante, porquê? Porque se calhar pensamos que o reavivamento pode surgir por um programa espetacular, por um evento qualquer, que aconteça ou não, mas todo o reavivamento na Bíblia tem a ver com estudo da Bíblia, com oração e com Jesus. Pois é. E, Filipe, deixa-me dizer-te uma coisa. Quando eu, há bocadinho, fazia referência, por exemplo, ao livro do professor Jacques Ducan, Segredos de Daniel, eu dizia que este livro não pode ser lido rapidamente. O mesmo eu aconselho para o estudo deste trimensário, para o livro de Apocalipse, e por uma razão muito simples. Quando nós estamos a estudar estes livros proféticos de Daniel e Apocalipse, a matéria é tão profunda, os temas são tão vastos, tão abrangentes, tão profundos, que nós somos confrontados inevitavelmente com a necessidade de fazer reorganizações mentais. Ou seja, os nossos pensamentos têm que se reorganizar. Portanto, aquilo que demora tempo não é a leitura em si, o que demora tempo é que, enquanto estamos a ler, nós temos de estar a reorganizar os nossos pensamentos, a nossa estrutura mental, a forma de pensar, para nos adaptarmos, portanto, àquilo que a Bíblia nos quer transmitir. Adequar os nossos conceitos àquilo que estamos a aprender. Exatamente, exatamente. Portanto, há uma grande ginástica mental que tem a ser feita porque, repara, a nossa mente, no estado natural, é... Desculpa-me esta expressão, não quero ofender ninguém, mas é massa bruta. E, portanto, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus... A massa começa a ser moldada. A massa começa a ser moldada. E nós temos que dar tempo para que essa massa cinzenta possa ser moldada por aquilo que a revelação nos indica. Se não fizermos esse trabalho, se não passarmos por essa moldagem... É superficial. Nós passamos ao lado do essencial deste livro. Pastor, há pouco falávamos do Evangelho, e, na verdade, o Evangelho no grego quer dizer as boas novas, ou as boas notícias. E o próprio livro de Apocalipse, normalmente, quando se fala em Apocalipse, que, desde logo, é uma tradução literal do grego, mas, se calhar, não é a mais feliz para nós entendermos, porque a palavra revelação explica muito mais do que a conotação atual que a palavra Apocalipse tem. Ah, sim, sim. E quando nós usamos a palavra Apocalipse, imediatamente, se calhar, a grande maioria das pessoas, principalmente as que não têm conhecimento, pensam que vai haver o fim do mundo... É, eventos catastróficos... Um meteorito que cai na Terra, ou qualquer coisa, uma explosão nuclear, qualquer coisa que acontece. Quando, na verdade, este livro é, sim, as boas notícias acerca de uma pessoa em particular. Exatamente. O centro deste livro, e eu até tomei nota aqui para não me esquecer, uma nota que eu tomei, o mais importante núcleo, o focal, neste livro, não é as bestas, não é um anticristo, não é o 666, é uma pessoa que é a pessoa de Jesus. Exatamente. Todo o resto é o que está à volta para explicar e dar a entender, e eu até diria para concluir, em muitos casos, aquilo que é um grande conflito entre essa pessoa e o seu arqui-inimigo desde sempre, no qual o seu povo está envolvido. Talvez devemos ter esse conceito base, em primeiro lugar, para percebermos que tudo aquilo que vamos ver a seguir é sempre, e em todos os casos, a revelação da pessoa de Jesus na luta, no grande conflito contra o seu inimigo, e no cuidado com a sua igreja também. Exato. E está corretíssimo o que disseste, portanto, Jesus é a personagem central deste livro, mas há mais. Como personagem central deste livro, aliás, aqui na lição de domingo, quando falo do título do livro, portanto, o título do livro é a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, é uma revelação que Jesus Cristo faz, mas é uma revelação que também é uma revelação dele mesmo, ou seja, ele revela-se a ele mesmo e, portanto, revela algumas coisas ao seu servo. Aliás, há aqui uma cadeia de comando, e esta cadeia de comando é que... Em termos de revelação, não é? Em termos de revelação. Portanto, Deus revela ao anjo, o anjo revela a João, que é também conhecido como o revelador, e depois João, por sua vez, passa, digamos, a mensagem que recebeu para o povo. Exatamente. Portanto, Deus, o anjo, João, o povo. Ou seja, há aqui uma... Cada um cumpre com a sua função. Exatamente. E, portanto, o que Jesus revela acerca dele próprio e de acontecimentos futuros, porque muito do conteúdo, aliás, é o que a lição de segunda-feira aqui também nos diz, portanto, que a perdição de eventos ocupa a maior parte do conteúdo do livro, e é verdade. Agora, porquê que Jesus revelou eventos futuros? Para que uma noção muito clara pudesse ficar na mente, e bem alicerçada na mente do seu povo. E a noção é esta. Deus está no controle dos acontecimentos humanos. Isto, eu nunca me canso de enfatizar este aspecto, porque quando nós estudamos a fundo, quer o livro de Daniel, quer o livro de Apocalipse, essa é a conclusão inevitável a que seremos obrigados a chegar. Deus está no controle dos acontecimentos. Repara, Filipe, se Deus não estivesse no controle dos acontecimentos, então as profecias não se cumpriam. Ou seja, escapava, ele imaginava, portanto, que os acontecimentos iriam numa direção, mas depois a própria história dos acontecimentos provava que aquela perdição tinha sido errada. E nós que estamos 19 séculos depois da redação deste livro, temos essa vantagem sobre o próprio João. É que João escreveu, faleceu, e não viu a grande maioria do cumprimento daquilo que ele escreveu. Exatamente. Nós hoje já podemos olhar para 19 séculos e perceber, eu até costumo dizer, pastor, está de acordo, certamente, a profecia é mais matemática do que a própria matemática, até. Aquilo bate sempre tudo certinho. Ou seja, é só nós olharmos para a história e perceber onde é que isto se encaixa. Exatamente. Ao mesmo tempo, perguntamos, se até agora tudo encaixou certinho, por que razão? Duvidarei que daqui para a frente também não vai encaixar. Exatamente. Portanto, ao termos esta revelação vinda da parte de Jesus Cristo sobre acontecimentos, e ao olharmos agora para a história, porque a profecia é a história contada antecipadamente. A profecia, até costuma-se dizer que é o contrário do jornal. O jornal tem as notícias de ontem, a profecia tem as notícias de amanhã. É isso. E também a profecia não é comparável ao bultinho meteorológico. Porque o bultinho meteorológico é uma previsão, a profecia é um anúncio. É um anúncio. Ou é uma previsão garantida. Garantida. Ou seja, não há aqui... Não pode falhar. Não, não faz. Se diz que vai estar sol, vai estar sol. E, portanto, se Jesus, com muitos séculos de antecedência, prevê que vai acontecer este acontecimento, e mais aquele, e mais aquele, e mais aquele outro, então, e nós vemos depois na história que esses acontecimentos aconteceram, o que é que isto prova? Que o Senhor está no controle dos acontecimentos, porque se não estivesse no controle, algum deles iria escapar ao seu controle e, portanto, iria acontecer algo diferente daquilo que tinha sido previsto. Ora, é este estudo que nos ajuda a interiorizar esta certeza que Deus está no pleno controle dos acontecimentos humanos. Isto, para mim, é o supra-sumo do estudo dos livros de Daniel e Apocalipse. Isto enche-me o meu coração completamente. E descansa as nossas perplexidades para com este mundo. Fico tão aliviado, tão descansado, por saber... Reparem, eu não quero exagerar, mas eu dou por mim muitas vezes, várias vezes ao dia a pensar, Deus está no comando. Deus está no comando. Eu ouço uma notícia, eu vejo isto, eu vejo aquilo, seja na sociedade civil, seja na igreja, eu venho sempre ao pensamento. Deus está no comando. Deus está no comando. Deus vai dirigir as coisas. Agora, há aqui uma outra coisa. Deus dirige todos os acontecimentos através do Ministério dos Seres Humanos. E aqui eu sinto uma grande vantagem e um grande privilégio, que é eu estar ao serviço desse rei soberano de todo o universo, que conhece todas as coisas a priori, e porque sei que ao trabalhar para ele, eu tenho o meu sucesso garantido. Isso dá uma outra segurança enorme. Quer dizer... Ouvi alguém a dizer uma vez, pastor, fiquem descansados. Eu li o fim da Bíblia e Jesus ganha. Ouvi alguém a dizer isso. Reparem, por exemplo, quando uma pessoa vai à procura de um emprego, essa pessoa nunca pode ter uma certeza absoluta se está a fazer uma boa escolha ou não. Se aquele patrão que lhe vai dar o emprego é uma pessoa de confiança ou não é. Pode ser, pode não ser, não é... Só o tempo é que o dirá. Só o tempo é que o dirá. Mas imagina, por exemplo, que alguém recebe esse trabalho e depois consegue ver, pela forma como o patrão trata os seus empregados, pela forma como a empresa funciona, que as coisas funcionam muito bem, então ele fica contente. Bom, eu tenho uma super vantagem e a minha vantagem é que eu trabalho para um senhor, para um patrão, que nunca falha. E, portanto, ele já... Tudo o que ele disse, eu sei que se vai cumprir. E, portanto, se eu trabalho em íntima parceria com ele, uma vez que ele vai ganhar, então eu sei que se eu estiver ligado a ele, eu vou ganhar com ele. Isto é uma vantagem enormíssima. As circunstâncias é que dependem de Deus, não é Deus que depende das circunstâncias. Evidente, evidente. O pastor... Alguns poderão pensar, deixa-me só comentar mais aí, alguns poderão pensar. O pastor é interesseiro e eu disse, eu responderei, ah, claro que sou. Então, eu tenho todo o interesse, reparem, eu não ando aqui a viver por ver viver os outros, eu tenho um objetivo e o meu objetivo é ser vitorioso nesta vida. Agora, eu sei que a única forma de ser vitorioso é ligando-me ao maior vitorioso de todos os tempos, ao maior vitorioso da história, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E, portanto, eu fiz a minha escolha e continuo a querer atualizar essa escolha de estar ligado ao Senhor Jesus Cristo porque eu sei que com ele a vitória é certa, o sucesso é garantido. Só interesseiro, pois sou. Aliás, toda a Bíblia é demonstração disso que o pastor acabou de dizer. Exatamente. E eu não conheço ninguém que tenha sido defraudado por confiar nesse mesmo Senhor, bem pelo contrário. Pastor, há pouco, nós quando falamos acerca da palavra apocalipse, que é uma tradução literal do termo grego, que no fundo... É, apocalupsis. Sim, que no fundo, o que quer dizer é a revelação. A revelação. E logo na primeira frase do livro diz isso mesmo, a revelação de Jesus Cristo. Exatamente. Entre as palavras de resumo que nós dissemos até agora, isto contraria totalmente uma teoria ou uma doutrina ou um princípio, nem sei como se deve dizer, de alguns teólogos, de algumas denominações que dizem que o livro do Apocalipse é um segredo demasiado grande e que nós nunca o podemos compreender. É um mistério. É um mistério. Então, quer dizer, se é uma revelação, é uma coisa que está aberta à compreensão. Exatamente. Senão não era uma revelação, era um encobrimento, era qualquer coisa. Exatamente. Ou seja, cai por terra essa ideia de que não podemos compreendê-lo. Agora, uma das razões que eu acredito, e o autor fala isso na parte de terça-feira, uma das razões que leva pessoas a ficarem perplexas e não entenderem, é que a esmagadora maioria do livro usa uma linguagem simbólica e não uma linguagem literal. E este é um ponto muito importante que devemos perceber, porque, como eu disse há pouco, nós hoje olhamos para os 19 séculos históricos que passaram desde a redação deste livro, que já agora foi mais ou menos no final do primeiro século, como sabemos, não sabemos ao certo o ano. Eu creio que esta estimativa que eu irei dar é mais ou menos correta, que é o ano 95, ou seja, portanto, a revelação que João recebeu na ilha de Patmos, ainda não falámos de Patmos, portanto, é uma pequena ilha rochosa, no mar Egeu, portanto, que é uma parte do mar Mediterrâneo que está entre a Grécia e a atual Turquia, na altura era a província romana da Ásia Menor, portanto, João recebeu essa visão provavelmente, ou quase certeza, no ano 95. Aliás, eu até me recordo que no ano de 1995 eu recebi informações de que na ilha de Patmos estavam-se a fazer celebrações dos 1900 anos da revelação que João recebeu. Portanto, bom, mesmo que não seja... Com certeza que foi na última década, isso acreditamos nisso? Foi na última década, se não foi mesmo no ano 95, também não foi muito longe dali. Certo. 94, 96, e também é irrelevante, não é? Claro, claro. Mas vamos pôr meados da última década do primeiro século, portanto, meados da última década à volta do ano 95. Muito bem. Aí podemos ter uma certeza, não é 100%, mas com uma elevada probabilidade de ser certa. Ou seja, já passaram um pouco mais de 19 séculos desde essa ocasião. Exatamente. E, portanto, João escreveu muitas coisas que ele próprio certamente não estava a ver exatamente onde é que aquilo encaixava, onde aquilo era. O mesmo aconteceu com o Daniel. Com o Daniel, que teve que vir um anjo para lhe explicar. E mesmo assim não percebeu tudo. E não percebeu tudo, que havia muitas coisas para a frente. E o anjo até disse, olha, fica descansado, vai lá descansar com os teus pais e depois no final... O anjo até lhe disse uma coisa diferente do que este anjo começa a dizer a João, porque a Daniel disse, fecha, se ela não é para ti, é para muito depois de ti. E este anjo começa a dizer, olha, o teu caso não é como o Daniel, o teu caso é para abrir, o teu caso é para revelar. Mas a minha questão era a seguinte, pastor, nós nestes 19 séculos, como disse há pouco, já podemos olhar para a história e já conseguimos encaixar estes símbolos, estes tipos, na concretização literal depois do que aquilo representa. mas ainda assim causa perplexidade as pessoas a entenderem o que é que o símbolo em si representa, exatamente o que é que quer dizer e prová-lo e comprová-lo. E daí vem muito debate e daí vem muita confusão. Bom, há aqui dois aspectos muito importantes que eu gostaria de referir desde o início do estudo deste livro de Apocalipse. O primeiro aspecto tem a ver com, precisamente, com a interpretação daquilo que é o conteúdo do livro de Apocalipse. É impossível que alguém que não está conectado com o Espírito Santo, que foi aquele que, enfim, ajudou todos os profetas e apóstolos a escrever o que escreveram, é impossível que alguém que não está conectado com o Espírito Santo compreenda corretamente a Bíblia. Isso é impossível. O Senhor Jesus foi claro ao dizer que o Espírito da Verdade nos guiaria a toda a verdade. Quem é que nos guia a toda a verdade? O Espírito Santo. Portanto, se a pessoa está conectada com o Espírito Santo, pode ter a certeza que tem a possibilidade de poder conhecer toda a verdade, atenção, toda a verdade revelada. Porque há verdades que Deus entendeu por bem não revelar. O autor até menciona Deuteronómio 29, 29. Exatamente. Portanto, há coisas que Deus entendeu por bem, porque não sabemos, não nos interessa. Eu acho que isso seria apenas entrar num campo especulativo de tentar saber porquê que Deus não revelou certas coisas. Ele é que sabe, ele tem as suas razões, não discutimos Deus. Se ele entender por bem um dia explicar o porquê, logo fará. Muito bem. Mas o que ele entendeu que seria bom e útil no revelar a nós, ele revelou. E o que está revelado nós podemos compreender. Portanto, e volta a dizer, Jesus disse, o Espírito da verdade nos conduzirá a toda a verdade. Jesus também disse, conhecereis a verdade. Subentendido, toda a verdade. Portanto, se Jesus disse, conhecereis a verdade, é porque é possível. Agora, só é possível, volta a enfatizar, se nós tivermos essa ligação com o Senhor. Eu gosto muito de um texto que vem em Provérbios 28, 5, que diz que os maus não entendem o que é reto, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então, se os que buscam o Senhor entendem tudo, a primeira coisa que nós devemos procurar é buscar o Senhor em oração, pedindo, Senhor, dá-me sabedoria para eu entender a Tua palavra. Dá-me sabedoria para eu entender esta revelação. Então, se Tu fizeste uma revelação, então ajuda-me a entender isso. E o Senhor dá-se sabedoria. Porque a promessa é dada em Tiago no capítulo 1, gosto muito desse texto, Tiago no capítulo 1, onde o apóstolo Tiago disse exatamente isso mesmo. Ele diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, eu pergunto, quantos de nós é que não necessitamos de sabedoria? Ninguém. Todos nós necessitamos. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, e dá como? Liberalmente. O que é que é dizer liberalmente? É de mãos abertas. Ou seja, não está ali a poupar, não está ali a medir, olha, só vou dar um bocadinho a este, um bocadinho... Não, não. Dá de mãos largas. Deus é um Deus de mãos largas. Peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Concedida o quê? A tal sabedoria. Agora, peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Portanto, é muito importante nós estarmos em conexão com o Espírito de Deus. Em segundo lugar, outro aspecto que eu gostaria de referir é que, para nós compreendermos a linguagem simbólica do livro de Apocalipse, aliás, o autor aqui na lição de terça-feira, portanto, refere isso mesmo, nós temos que ir, inevitavelmente, ao Antigo Testamento. Porque, reparem, quando João recebe esta visão, o Novo Testamento ainda não estava, os livros que hoje compõem o Novo Testamento ainda não estavam organizados, só veio estar organizado mais tarde. Portanto, quais eram as escrituras que existiam na altura de João? Génesis Amalaquias. Era Génesis Amalaquias, portanto, enfim, Génesis Amalaquias. Correto. Tenho que corrigir, porque na Bíblia hebraica, o último livro era a segunda de crónicas. Mas na nossa... Conforme nós conhecemos, eram Génesis Amalaquias. Exatamente, é Génesis Amalaquias. Portanto, eram as escrituras que eram conhecidas naquele tempo. E, portanto, muitos dos símbolos usados por João, e não nos esqueçamos que João era judeu, e, portanto, ele estava certamente familiarizado com a linguagem do Antigo Testamento. Cultura, tradição. Exatamente. E, portanto, ele vai pegar nessas imagens, ou Deus revela imagens do Antigo Testamento, como que... E nestas imagens já está uma mensagem subliminar, que é ali introduzida. Muitas dessas imagens são de atos de Deus que aconteceram no passado. E qual é a mensagem, entre aspas, subliminar, que aqui é passada pela linguagem simbólica do Apocalipse? É que, assim como Deus agiu no passado nesses momentos, assim Deus age no momento presente e agirá no futuro. Portanto, reparem, quando nós estudamos, por exemplo, sobre aquilo que acontecerá no tempo do fim, e fazemos uma comparação, por exemplo, porque o próprio livro de Apocalipse apela a essas imagens do Antigo Testamento, por exemplo, aquela revelação do que aconteceu com o profeta Elias no Monte Carmelo, nós temos aí uma imagem da forma como Deus agiu para proteger o seu povo num tempo de grande apostasia, portanto, do rei a cabo de Israel, e ele agiu através do seu profeta, do profeta Elias. Pois bem, isso é uma imagem daquilo que Deus fará pelo seu povo, também num tempo de grande apostasia, e através, mais uma vez, de um dos seus profetas. Com os mesmos atores e tudo. Exatamente. Pastor, eu estou aqui a lembrar-me de um exemplo que me parece ser consensual para toda a gente. João conhecia o Antigo Testamento, conforme o pastor estava a dizer, que eram as escrituras que havia. E ele conhecia o livro de Daniel, e ele conhecia Daniel 2, por exemplo. Exato. E ele sabia que a cabeça de ouro não era a cabeça de ouro que era importante, era aquilo que ela representava. Exatamente. Ele sabia que o peito de prata não era o peito de prata que era importante, era aquilo que ele representava. Exatamente. E a cintura de bronze, a mesma coisa. Ou seja, não são os símbolos em si que são importantes, mas o que os símbolos representam. E João vivia num tempo em que ele, nessa representação, já tinha chegado às pernas. Que eram as pernas do pego, que ele vivia no tempo do Império Romano. Aliás, os romanos é que o levaram para Pátamos, como sabemos. Quer dizer, alguém disse uma vez, Satanás, como diz a tradição, nem num caldeirão de azeite o conseguiu matar, tiveram que o levar para uma ilha deserta para se verem livres dele. Viram-se livres dele, mas Deus foi lá usá-lo ainda assim. Isto para dizer o quê? Quando o próprio João olhava, estou a citar exemplo, para Daniel 2 e via o sonho em si e depois a concretização literal do que o sonho representava, ele estava familiarizado, como o apóstolo estava a dizer, com o uso de símbolos, com o uso de imagens. Sim, sim, sim. E ele podia saber e entender que aquilo que lhe estava a ser dado eram símbolos que se iam concretizar de alguma forma, embora ele não estivesse a entender exatamente como é que se iam concretizar, como o Daniel também não entendeu como é que se ia concretizar algumas coisas e teve que vir alguém para ajudá-lo. Alguns colocam a questão, mas porquê que o senhor nestes livros, e particularmente aqui no livro de Apocalipse, usa uma linguagem simbólica? Eu acredito, e não sou o único a acreditar, que uma das razões, o livro de Apocalipse em si não dá essa razão, mas para boa entendora, como às vezes estuma dizer a meia-palabra basta, eu creio que Deus permitiu que este livro fosse escrito numa linguagem simbólica, ou eu vou dizer de outra maneira, numa linguagem codificada, para que os inimigos do povo de Deus não pudessem destruir este livro. Porque se eles pudessem ler este livro, e como certamente o leram, e entendessem, se a linguagem do livro fosse uma linguagem literal, ou seja, para compreender abertamente, cara a cara, cara a cara, bom, aqueles que seriam os inimigos do povo de Deus, viam-se ali retratados e portanto podiam, reparem, o que é que aconteceu à Bíblia durante séculos e séculos? Ela foi quase exterminada, não chegou a ser, porque Deus esteve sempre no controle. Imaginem se algumas coisas que estão reveladas fossem reveladas de forma explícita. Bom, então aí certamente que o ataque seria muito mais forte. Eu penso que nós podemos ter uma evidência disso, que falaremos se calhar mais em detalhe na próxima semana, na lição número 2, que é o texto que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, quando diz que João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Hoje nós temos traduções das Escrituras, que retiraram o dia do Senhor e que escrevem lá no domingo, escrevem isso mesmo assim. Portanto, podemos ter aqui uma pequena evidência de que aqueles que, vou usar aqui uma expressão minha, que não gostam muito de se verem retratados negativamente no livro, correriam para alterar tudo aquilo que fosse assim tão explícito quanto isso. Eu há bocadinho disse que no livro de Apocalipse não existe, portanto, a indicação da razão porque é que o livro foi escrito com linguagem simbólica. Mas nós sabemos, por exemplo, no Ministério do Terreno de Jesus, Jesus utilizou muitas vezes parábolas. Sério? E as parábolas usam também uma linguagem simbólica. Ninguém, com o mínimo bom senso, vai interpretar as parábolas como sendo, portanto, linguagem literal. Temos a parábola do semeador que logo a seguir, o próprio Jesus dá a explicação do que é que aquilo quer dizer. Exatamente, exatamente. E, portanto, quando, olha, precisamente quando o Senhor falou da parábola do semeador, diz aqui em Mateus, no capítulo 13, no versículo 10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Por outras palavras, podíamos traduzir esta pergunta dos discípulos como sendo, por que falas por linguagem simbólica? Porque é que não dizes logo diretamente o que quer dizer. Exatamente. E poderíamos, certamente, usar esta mesma questão que os discípulos colocaram a Jesus, como dizendo, ó Senhor, por que é que falas com linguagem simbólica no livro de Apocalipse? E reparem na resposta que Jesus vai dar no versículo a seguir, no versículo 11. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então o que é que o Senhor deu aqui como resposta? Olha, vocês compreendem. Eu falo em parábolas e vocês percebem. Mas há outros que não percebem. Será que poderíamos aplicar este princípio ao livro de Apocalipse? Eu creio que sim. Ou seja, Deus sabia que o seu povo iria entender a mensagem do livro de Apocalipse, mas havia outros que não iriam entender. E esses que não iriam entender, ainda bem que não iriam entender, porque se entendessem... Era pior para o povo do Senhor. E, portanto, assim o Senhor codificou. Isto é como, por exemplo, num sistema de comunicações entre militares. Por exemplo, eu felizmente nunca fiz o serviço militar. Quando eu fui recurso ao objector de consciência, tinha acabado de sair a lei do objector de consciência aqui em Portugal. Eu fui dos primeiros logo a fazer esse pedido, isto já no ano de 1985. Mas já ouvi pessoas que andaram, portanto, em... Olhe, por exemplo, o meu sogro andou no serviço militar em África. E eu andei no serviço militar. Não andei em campanha, em guerra, mas andei no serviço militar. Pronto, mas o meu sogro andou mesmo em guerra. E o que é que acontece? Muitas vezes ele falava que aqueles indivíduos... Ele era enfermeiro. Mas havia indivíduos que eram responsáveis pelas transmissões. Portanto, e uma coluna militar, por exemplo, ia sempre um radiotransmissor. Era assim que chamavam. Ou seja, um indivíduo que levava um rádio. E esse indivíduo comunicava através da rádio com a base, com o quartel, ou, enfim... Com o comando. Com o comando. Agora, como é que essa mensagem era feita? Não era em linguagem simples, direta. Vamos passar na rua X à hora X. Ou seja, aquilo era tudo mensagem codificada. Pois bem, o livro de Apocalipse, eu acredito, foi escrito em linguagem simbólica, em linguagem codificada, para os inimigos do povo de Deus não entenderem a mensagem, a comunicação entre Deus e o seu povo. Porque senão o seu povo ainda iria sofrer mais. Mesmo assim, já sofreram tanto? Imagina se a linguagem tivesse sido clara. Portanto, a linguagem codificada é... Chegam aqui os pagãos, os ímpios, aqueles que não querem saber Deus, para nada, não percebem nada. E uma ocasião encontrei... Ainda bem que não percebem. Era um livro não muito grande, talvez menos do que isto assim. E eu fui ver alguns comentários que ele fazia. E comparando aquilo que estava lá naquele livro, que não li todo, sinceramente fui ler a explicação para Apocalipse 12, 13 e 14, curiosamente. Foi logo que me chamou mais a atenção. E outras coisas. Comparando esse livro com aquilo que a Igreja Adventista me ensinou a mim deste livro, aquilo nem, quer dizer, nem para limpar o chão aquilo servia, autenticamente. Era uma coisa tão sem sal nenhuma, coisas tão sem sentido, que não... Enfim, eu acho que foi aquilo... O título devia ser A Minha Opinião sobre o Apocalipse. Era assim que devia ser o título. E porquê? Porque não fazia um uso coerente e rigoroso desses símbolos, contrastando ou comparando com o resto da Sagrada Escritura que nós vimos atrás. E, portanto, isto... Porquê que eu estou a usar este exemplo, pastor? Porque, apesar de, logo à primeira vista, não estar ali explícita a mensagem que se quer passar, não cabe ao leitor definir o que é que aquilo quer dizer, mas cabe à própria Bíblia, quando analisada para trás e para a frente, um pouco aqui e um pouco ali... Determinar... Determinar o que é que aquilo quer dizer. Exatamente. Porque os mesmos símbolos, as mesmas expressões, as mesmas ideias, são usadas noutras partes da Sagrada Escritura, e o que querem dizer num lado têm que querem dizer no outro. Exatamente. O tipo tem que bater com o antítipo. Não pode ser o que me dá na cabeça agora, que eu acho que pode ser assim, e vai ser assim. Porque, se não, então, no mundo temos 7 mil milhões de interpretações sobre o livro de Apocalipse. Exato. Cada um daria à sua. Exatamente. A própria Bíblia é que explica a própria Bíblia. Aliás, esse é um princípio hermenêutico, e aqui a palavra hermenêutico, para que eles possam não entender, significa... Eu ia introduzir hermenêutica daqui a pouco, sim, mas força. Significa, portanto, a arte de interpretar, portanto, um texto, neste caso, o texto bíblico, daí falaste da hermenêutica bíblica. Portanto, a hermenêutica bíblica que nós, adventistas, do sétimo dia, sempre aceitamos, é a hermenêutica bíblica que Ellen White defendeu, é a hermenêutica bíblica que Guilherme Miller utilizou, é a hermenêutica bíblica que os reformadores protestantes utilizaram, e que hermenêutica bíblica é esta, é que a Bíblia é o seu próprio intérprete, a Bíblia interpreta-se ela própria, e portanto, eu não posso chegar aqui ao texto bíblico e projetar para o texto aquilo que eu quero. As minhas ideias. As minhas ideias. O texto é que projeta em mim as suas próprias ideias. Exatamente, por isso é que eu há bocadinho falava que nós temos que permitir que a nossa mente se molde... E seja reconfigurada. Exatamente, a nossa mente precisa ser reconfigurada de acordo com o que está aqui escrito, e não ser eu a reconfigurar a Bíblia ao meu desejo. E ser a minha hermenêutica crítica, por exemplo. Exatamente. E não a historicista literal que nós fazemos. Existe um método hermenêutico chamado, portanto, o método histórico-crítico que faz isso mesmo, ou seja, o crítico, ou seja, o analista, o estudioso da Bíblia, é que... Diante dos seus conhecimentos pré-adquiridos é que define o que é que a Bíblia quer dizer. Exatamente. Vamos a um exemplo prático para alguém perceber. Génesis, capítulo 1 até capítulo 11, fala de uma criação em seis dias literais consecutivos de 24 horas. Certo. Fala da existência... Estou aqui a fazer apenas um resumo, por exemplo. Sim, sim. Fala da existência de um dilúvio universal. Isto é o que diz lá, literalmente. Exatamente. Uma leitura historicista literal diz que aquilo aconteceu mesmo. Sim. Mas uma leitura crítica diz, à luz dos conhecimentos científicos do evolucionismo, isto é um mito, isto é uma história. Só para citar aqui um exemplo. Temos que rejeitar isso, porque se vamos entrar por essa leitura, então nem sequer a sábado, o sétimo dia, tampouco. Aliás, o método histórico-crítico, que foi uma das coisas com que eu fui logo confrontado no início do meu curso de teologia, o método histórico-crítico, levado às suas últimas consequências, digamos assim, retira da Bíblia tudo o que é de origem sobrenatural. Exatamente. Portanto, tudo o que é de origem sobrenatural, por exemplo, a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, isso é um acontecimento que não é natural, portanto foi ali necessária a intervenção sobrenatural de Deus para esse acontecimento se dar. Bom, isso não pode ser explicado pelas leis naturais, logo sai fora. Já aparece o princípio dos santos céus que não acreditam na ressurreição, pastor. E não acreditavam no sobrenatural também, eles não acreditavam em anjos, em espírito, na ressurreição. Então faziam uma interpretação crítica nesse caso. Exatamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Claro. Portanto, o método histórico-crítico, com este nome, digamos que o nome é recente, mas o método em si... A prática e o princípio já é antigo. Claro, já são muito antigos. Portanto, os saduceus são um exemplo perfeito de alguém que no tempo de Cristo já fazia, portanto, uma leitura das escrituras com essa visão. Mas temos que fazer aqui uma conciliação, que é o seguinte, porque parece que estamos a contradizermos. Há pouco dissemos que o livro do Apocalipse tem muito simbolismo. Sim. E agora, estamos a dizer que fazemos uma leitura historicista e literal. Quando vamos ao livro do Apocalipse e fala lá de uma besta com x-cabeças, ou de uma besta de um animal, que é a mesma palavra, aí não posso interpretar literalmente. Aí, evidentemente, que há um simbolismo que está a ser aplicado aí. Exatamente. E o que nós temos que fazer é, reparem, na interpretação, portanto, no método hermenêutico correto, nós devemos abordar a Bíblia e ver o que ela diz no seu sentido mais explícito. Se, porventura, o texto apelar para uma compreensão simbólica, então aí é que nós teremos que ir à procura do significado desse simbolismo noutras partes das escrituras e aplicar o mesmo significado na passagem em questão. Para lhe descobrir qual é... Não sei se me fiz perceber ou se compliquei demais. Para descobrir qual é o significado real e literal que isso... Por exemplo, de uma forma geral, a linguagem da Bíblia é uma linguagem literal. Ou seja, é preto no branco. Não há aqui... Quando Deus criou o homem do pó da terra, ele mexeu no pó da terra e na água e formou o homem. Ponto final. Agora, há duas partes das escrituras, é sobretudo os livros proféticos, Daniel e Apocalipse, e as parábolas, que não podem ser interpretadas de forma literal. Aí aplica-se, portanto, o princípio de que isto tem que ser interpretado, aplicando aqui, portanto, digamos, eu vou usar aqui um termo muito meu, as passwords que ajudam a descodificar o que é que aquele símbolo quer dizer. Agora, onde é que eu vou buscar essas passwords? Na própria Bíblia. Na própria Bíblia. Portanto, a Bíblia é que me dá as passwords, não sou eu que invento. Não sou eu que agora vou criar aqui uma password e tento. Não, tem que ser o que a Bíblia me dá. Então, eu pego nessas passwords, nesses sistemas, num sistema de interpretação que a própria Bíblia dá e aplico onde deve ser aplicada. Ou seja, a Bíblia é o seu próprio dicionário. É o seu próprio intérprete, como há bocadinho disse. Exatamente. Agora, há aqui outra coisa que eu gostaria de referir também. Por exemplo, aqui na introdução deste trimensário, o autor faz aqui referência ao facto de que existem várias leituras que são feitas do livro do Apocalipse. E, por exemplo, existe uma forma, que é aquilo que tu referiste há bocadinho, que é o método chamado historicista. Esse método historicista, atenção, eu já percebi que há membros, às vezes, de igreja que percebem esse método de forma errada. Historicista significa que segue o fluxo da história. É só isso. Não tem outro significado aqui escondido, misterioso, não. Então, o método historicista de interpretar as profecias bíblicas é entender a profecia como uma previsão de eventos que vão desde o tempo do profeta até o tempo do fim. Ou até o tempo do seu cumprimento. Ou até o tempo do seu cumprimento. Há profecias que podem não se cumprir no tempo do fim. Exatamente. Mas, normalmente, as profecias... Escatológicas têm a ver com o tempo do fim. De Daniel e Apocalipse vão todas para o tempo do fim. Chegam todas lá. Agora, o que tu disseste é verdade, por exemplo, a profecia está em livros como Isaías, Jeremias, Ezequiel, até em Génesis. Por exemplo, aquela profecia que foi dada a Abraão, de que os seus descendentes estariam 400 anos no Egito. Bom, foi uma profecia cronológica, teve o seu cumprimento e parou. Sim, até mesmo a profecia dos 2.300 anos, ou tardes e manhãs... Também não chega até ao fim. Não chega ao tempo do fim. E ela subdivide-se e tem partes que param ali na... Quer dizer, ela chega ao tempo do fim, mas não chega ao fim do tempo do fim. Correto. Mas depois ela subdivide-se em partes que vão até ao tempo de Jesus, por exemplo. Exatamente, exatamente. Porque quando nós falamos do tempo do fim, estamos a falar de um período que começou em 1798 e estende-se até à 2ª Vinda de Cristo. Esse é que é o tempo do fim. Nós agora estamos a viver no fim do tempo do fim, não é? Ok. Mas há outras leituras que são feitas do livro do Apocalipse. E essas leituras, uma delas é chamada o método preterista e outra é o método futurista. Bom, preterista, como o próprio nome indica, é... Está tudo no passado. Está tudo no passado. Vem da palavra pretérito. Pretérito quer dizer passado. E futurista, como o próprio nome também claramente indica, está tudo no futuro. Ou seja, para aqueles que leem o livro de Apocalipse com uns óculos preteristas, eles acham que tudo o que está no livro de Apocalipse já se cumpriu tudo no 1º século. Ou seja, no tempo de João foi tudo cumprido aí, portanto, estas bestas referem-se ao Império Romano, na altura, pagão, e, portanto, João estava muito irritado com os Romanos, porque o Romanos o manda... Estou a dar um exemplo. João estava aborrecido com os Romanos, porque os Romanos é que o exilaram na ilha de Patmos, então ele chama os Romanos de bestas, e, portanto, aquela besta era o Império Romano da Antiguidade. Pronto, está tudo, tudo o que o Apocalipse fala, tudo se cumpriu no 1º século. Mas aí já não era profecia, já era um relato do que tinha acontecido antes. Mas essa gente não acredita em profecia, basicamente eles não acreditam. Normalmente, quem adota este método preterista são aquelas pessoas de pensamento liberal, ou seja, são pessoas que não acreditam, por exemplo, na inspiração da Bíblia, não acreditam em profecia. Só acreditam no tangível e palpável. Por exemplo, do método histórico-crítico que há bocadinho falámos, eles não acreditam que Daniel tenha escrito e falado de acontecimentos, portanto, que estavam muito à avante do seu tempo. Não, dizem, não, isso é impossível. Como é que Daniel, reparem, começam logo com este pensamento aparentemente muito racional. Como é que Daniel poderia escrever de acontecimentos que estavam 200, 300, 400 anos à sua frente? Bom, para uma mente racional, que não acredita em Deus, nem acredita na inspiração, isto faz sentido. Claro. Isto é lógico. O problema é que retira Deus de cena. Ora, aí está. Mas é que para nós crentes isto faz sentido, porque Deus que conhece o futuro desde o princípio... É que revelou a Daniel. É que revelou a Daniel, não foi Daniel por ele. Exatamente. Mas Daniel foi objeto de uma revelação e, então, ao lhe ser revelado por Deus acontecimentos futuros, ele escreveu aquilo que Deus lhe revelou. E, portanto, ele pôde falar de acontecimentos futuros porque Deus conhece o futuro e lhe revelou. Mas, para a mente racional, isto não faz sentido. Isto é ilógico. E, portanto, parte-se logo do pressuposto, não. O que Daniel escreveu é acontecimentos do seu tempo, não pode ser depois dele. Como é que ele sabia o que é que ele... Reparem, é um argumento, volto a dizer, aparentemente lógico. Mas lógico porque retira Deus de cena. Isto está debaixo de uma premissa perigosa. Exatamente. Portanto, para dizer que o método preterista é normalmente adotado por pessoas de pensamento liberal e, portanto, eles acham que João só podia ter escrito de acontecimentos que aconteceram no seu tempo. Ele não podia escrever de acontecimentos que estavam à frente do seu tempo porque ele sabia lá o que é que viria lá à frente. Este é o pensamento tipicamente racional. Agora, para aquelas pessoas que acreditam em Deus, acreditam na revelação, pois bem, eles não seguem esse método preterista. Seguem, muitos deles, o método futurista. Então, acham que a maior parte do que está revelado no livro do Apocalipse vai-se cumprir num tempo ainda que está no futuro. No método historicista, o que nós dizemos, e reparem, os adventistas do sétimo dia são o único povo à face da Terra que ainda adota o método historicista. O que é que o método historicista diz? As profecias que estão no livro de Daniel e no livro de Apocalipse revelam um fluxo de acontecimentos ao longo da história, fluxo esse que começou no tempo do profeta, quando ele recebeu a revelação de Deus, e que se estende até o tempo do fim. Ou seja, há coisas que, na verdade, sim, estão no passado, há outras que estão a acontecer agora e ainda há outras que vão acontecer no futuro. Há coisas que passaram no tempo de João, sim, há outras que passaram um século depois de João, dois séculos, três séculos, quatro séculos, cinco séculos, por aí fora, passando por todos os séculos, e que chegam aos nossos dias. Aliás, até ultrapassam os nossos dias, há coisas que ainda estão à frente. Exatamente, eu estou a falar das coisas que já estão passadas, portanto, chegam aos nossos dias. E temos aqui uma breve estrutura organizacional do Apocalipse mencionada aqui na introdução, que diz que a primeira parte que vai de Apocalipse 1 a 3.22, ou seja, os primeiros três capítulos de Apocalipse, fala da situação das igrejas no tempo de João, isto é tempo de João, realmente, portanto, aquelas igrejas, repara, a mensagem que é dada em Apocalipse 2 e 3 às sete igrejas, começando com Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia... Falaremos disso um bocadinho na lição 2 e a maioria na lição 3. Portanto, essas mensagens foram realmente aplicadas a essas igrejas específicas naquele tempo específico. Aplicação histórica. Aplicação histórica. Portanto, algo estava a acontecer no tempo de João. Isso está fora de questão, ok? Agora, diz aqui também que essas mensagens dadas a essas sete igrejas específicas também representam uma mensagem que se aplica a diferentes fases históricas da vida da igreja. Aplicação profética. Aplicação profética. E já vamos perceber porque é que nós passamos de uma aplicação histórica para uma aplicação profética. Depois, desde o capítulo 4 de Apocalipse até o final do capítulo 11, temos aqui uma repetição, ou uma recapitulação, dessa história da igreja, que já vem mencionada, portanto, na história das sete igrejas. E agora repete-se aqui através da imagem dos selos e das trombetas. Portanto, temos aqui uma recapitulação da história, no mesmo período. Depois, os capítulos 12, 13 e 14, conforme eu disse aqui, é o centro temático do livro, como diz aqui muito bem na introdução, e abrange a história do grande conflito desde antes do tempo de Jesus. Aliás, até mostra como é que o conflito começou no céu e que Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu para esta terra. E vai até quando? E vai até ao segundo advento. E, finalmente, desde o capítulo 15 até ao final do capítulo 22, que é o último, aí temos profecias exclusivamente para o tempo do fim. Ok? Por exemplo, de Apocalipse 15 a 22, refere-se a acontecimentos que, na sua maior parte, portanto, ainda estão no futuro, mesmo em relação ao dia de hoje. Ok? Mas até Apocalipse, digamos, 12, a maior parte do que lá está, já está no passado. Ora, aí está o tal fluxo. Exatamente. Histórico ou profético. O tal fluxo. Exatamente. Isso demonstra claramente aquilo que postou disso há pouco, de que há um Deus que está no controle da situação, realmente. Que não apenas faz uma previsão ou anúncio ou pré-anúncio daquilo que vai acontecer, mas que está no controle dessa situação. E é curioso, pastor, que, isto tendo em conta um assunto bastante polémico nos dias de hoje, João, logo nos primeiros versículos do Apocalipse, faz uma referência à trindade, faz uma referência à divindade, que nós podemos ler no capítulo 1 e nos versículos 4 e 5, talvez possamos ler mesmo, para falar aqui um pouco acerca disto. E eu queria mesmo aqui sublinhar algo, pronto, que devemos aqui referir, que é o seguinte. Eu vou ler então os versículos 4 e 5. João, que é, portanto, o autor, há sete igrejas que se encontram na Ásia, portanto, aqui ele dirige claramente este livro, todo o livro, os destinatários imediatos deste livro e primeiros, são estas sete igrejas. Só que a mensagem deste livro não fica confinada a essas sete igrejas, também foi para elas, ok? Ou seja, nesta parte, o livro do Apocalipse é preterista, nesta parte. Mas ele é historicista e é futurista, ou seja, ele tem coisas que se passaram no tempo de João, como eu disse, tem coisas que se passam no futuro, tem outras coisas que se passaram pelo meio, ao longo da história. Então ele diz aqui, João, as sete igrejas se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Esta é uma expressão aqui, a graça, como o autor menciona muito bem, portanto, é uma... É como nas epístolas paulinas. É a saudação grega, portanto, a palavra grega para graça é caris, e depois tinha também a saudação hebraica shalom, ou seja, quer dizer paz, então graça e paz. Graça e paz a vós outros, que é a mesma saudação que o apóstolo Paulo usou também, muitas das suas epístolas. Depois diz assim, da parte, é a primeira menção a esta expressão, da parte, da parte de alguém, quem é esse alguém, daquilo que é, que era e que há de vir. Depois diz a seguir, da parte, outra segunda vez que aparece da parte, dos sete espíritos se acham diante do seu trono, versículo 5, e da parte, terceira vez, de Jesus Cristo afial testemunha o primogênio dos mortos e do soberano dos reis da terra. É da parte de três pessoas. É da parte de três pessoas, porque a expressão da parte é usada três vezes. Então se é usada três vezes, a mensagem vem que tem que vir de três pessoas. Isto é óbvio, isto parece mais do que óbvio. Agora, como é que nós vamos conseguir identificar quem são essas pessoas? Vamos começar pelo mais simples, que é o que nos diz, no versículo 5, da parte de Jesus Cristo afial testemunha. Aí identifica diretamente. Aí está logo a dizer o nome, não é? A dizer Jesus Cristo afial testemunha, o primogênio dos mortos, o que é que isto quer dizer? Então, alguém que teve morto e que ressuscitou. E o soberano dos reis da terra, obviamente. Mas, quando fala aqui, na última parte do versículo 4, dos sete espíritos, a gente diz, bom, mas sete espíritos, será que é o Espírito Santo? Sim, é. Porque o número sete é um número que está carregado de um forte simbolismo no livro do Apocalipse. E sete simboliza a plenitude. Aliás, fala aqui, portanto, em Apocalipse 4, 5, nós temos aqui a indicação, Apocalipse 4, 5, que diz assim, Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Portanto, outra referência neste livro de Apocalipse aos sete espíritos de Deus. A pergunta é, será que Deus tem sete espíritos literais? Não, não tem. Mas, portanto, aqui sete automaticamente apela para quê? Para uma interpretação simbólica. Aparece também no capítulo 5 e... No versículo 6. E no versículo 6, exatamente, diz assim, Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. É engraçado que Jesus nos Evangelhos diz que enviaria o Consolador, e aqui diz que os sete espíritos são enviados a toda a terra. Exatamente. Agora, porquê que o livro de Apocalipse usa esta expressão sete espíritos para seguramente se aplicar ao Espírito Santo? Há um texto que está em Isaías, no capítulo 11, no versículo 2, que nos ajuda a explicar porquê que João vai usar esta linguagem de sete espíritos. E aí, em Isaías 11, diz assim, eu vou ler o texto, diz assim, Repousará sobre ele, sobre ele quem? Sobre ele, fala o versículo 1, do tronco de Jessé, sairá um rebento e das suas raízes um renovo, que é este renovo, é o próprio Cristo, ok? Que vem do tronco de Jessé, ou seja, da linhagem de Jessé. Quem foi Jessé? O pai de Davi. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Se formos contar quantas vezes aqui a palavra espírita aparece, bom, algumas vezes aparece de forma subentendida. Isto porque a língua portuguesa nós usamos muitas vezes o sujeito de forma subentendida. Então, mas se formos contar as vezes que aparece aqui, é precisamente sete vezes. E estes atributos todos são mencionados sete vezes. Exatamente. Reparem, o Espírito do Senhor, primeira menção, depois o Espírito de sabedoria, e depois não está explícito, mas subentendido, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, já vem cinco, o Espírito de conhecimento, seis, e o Espírito de temor do Senhor, sete. Então, isto revela as várias facetas pelas quais o Espírito de Deus opera. Quando João faz referência aos sete Espíritos, certamente ele está a falar em todas as facetas pelas quais o Espírito de Deus trabalha. Cá está um exemplo de como nós devemos interpretar o livro do Apocalipse. A Bíblia é interpretar a própria Bíblia. Exatamente. E agora, temos de explicar onde é que está o Pai aqui, por uma questão lógica, é o que falta. O Pai é o que falta, exatamente. E o Pai é o que falta, que é o mencionado, portanto, no versículo 4, e diz aí... Daquele que é, que era e que há de vir. Exatamente. Portanto, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Bom, quando nós lemos isto à primeira leitura, da parte daquele que é, que era e que há de vir, há de vir, isto imediatamente nos faz pensar em Jesus e na vinda de Jesus. Bom, mas só que Jesus é mencionado lá mais à frente, no versículo 5. Pois bem, esta expressão aqui, que é, que era, faz-nos lembrar, como diz aqui muito bem o autor, isto é uma referência ao nome divino Yahvé, eu sou o que sou, apontando para a existência eterna de Deus. Ou seja, portanto, há aqui, é aqui um jogo de palavras, que faz lembrar outra expressão que está em Êxodo 3.14, onde Deus é descrito de uma forma que, repara, que aqui os três tempos estão presentes, é o passado, o presente e o futuro. O que é que isto quer dizer? Mostra, portanto, que Deus está... A eternidade do próprio Deus. A eternidade de Deus, exatamente. Portanto, temos aqui a divindade claramente exposta, portanto, através do Pai, do Espírito e de Jesus Cristo. O pastor, há pouco nós dissemos que as coisas não estão lá claramente reveladas, que é para nos obrigar, no bom sentido, a um estudo, a uma pesquisa, a uma análise. E nós, por este exemplo que nós acabámos de ver aqui, e tomando isto como padrão e como bitola para o resto do livro do Apocalipse, em cinco minutos, ou em seis ou sete minutos, procurando outros textos no livro do Apocalipse, e um que está no livro de Isaías, que é, como dissemos, a própria Bíblia interpretar-se a si mesma, nós podemos decifrar o código que estava naquele... Estou a usar uma expressão que nós usamos antes. decifrar o código daquele versículo que parecia não fazer muito sentido e não estávamos a entender aquilo. Só não faz sentido se o quisermos entender de forma literal. Mas se acharmos que nessa expressão está uma linguagem simbólica, então aí já faz sentido. E então isso acho que é um bom padrão para nós explicarmos aquilo que dissemos há pouco que devemos fazer no restante do livro do Apocalipse. Portanto, certamente... Bom, a lição número um foi uma introdução, a verdade é esta, para nós criarmos aqui algumas bases. E certamente que todas as outras 12 lições que estão à frente serão proveitosas para entendermos este livro tão crucial que nós temos aqui. E deixa-me só, mais uma vez, já falámos disso, mas eu vou só dar mais uma pequenina ênfase aqui na lição de quinta-feira, quando fala aqui do tema central do Apocalipse. Todos os eventos que foram perdidos, todos eles têm um ponto focal. E esse ponto focal é a segunda vinda de Cristo. Exato. Portanto... Até a estátua de Daniel 2, por exemplo, o ponto terminante, culminante, é a segunda vida de Jesus. E estamos a falar a 600 ou 500 anos antes da primeira. Exatamente. Portanto, este livro foi claramente escrito com uma intenção, com um propósito. E esse propósito foi alimentar a fé do povo de Deus ao longo destes séculos da dispensação cristã. Quando eu falo em dispensação cristã, eu vou falar do tempo que decorre entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E, portanto, o povo de Deus já passou por situações terríveis, mas nesses momentos terríveis, a mensagem do livro do Apocalipse tem alimentado, fortalecido, encorajado, já o fez no passado, ao longo de muitos séculos, continua a fazê-lo hoje, tem alimentado a fé, a esperança, a coragem do povo de Deus. E, sobretudo, quando os nossos pensamentos estão, Jesus vai vir. E, quando ele vier, ele vai pôr um ponto final neste mundo de dor, de sofrimento, de morte, de tanta crueldade. Fiquemos com essa certeza enquanto estudarmos com o maior afim que possível aquilo que diz o livro do Apocalipse. Amém. Vamos terminar com uma oração. Muito bem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te queremos agradecer por aquilo que podemos partilhar e porque percebemos que tu não nos deixas órfãos nem abandonados e nos dás a Sagrada Escritura para estarmos preparados para viver este tempo. Amém. Obrigado por toda a revelação que nós temos. Obrigado pelos homens no passado que sofreram para deixar isto para nós hoje, Senhor. E ajude-nos a querer, com grande vontade, com grande empenho e dedicação, estudar este assunto deste livro que prepara a nossa mente e prepara o nosso espírito para as cenas que estão mesmo à nossa frente. Amém. Abençoa cada um ao longo deste trimestre no seu estudo diário, sucessivo e consecutivo das Sagradas Escrituras e que o Espírito Santo possa abençoar cada um para entender aquilo que a revelação nos diz. Amém. Isto é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos o estudo da lição número 1. Nós voltamos na próxima semana com a lição número 2. Até mais.